Que nessa semana tudo fique bem, que coisas aconteçam, que nessa semana não tenha tranca-rua, nem trava-porta. Os bons ventos tragam pureza e leveza. E o dia indo embora pela janela. Que vento gelado. O sul tem o sul e suas peculiaridades. Hoje vai fazer uma semana do ocorrido que eu fui para o hospital. Três de ansiedade, quando eu coloquei a culpa toda no cigarro e abandonei o bicho. Então fui no mercadinho, botando nas contas gastei menos 7,14,21,28,30,40,39. 50 pila a menos. Eu tenho para comprar o sorvete. Para entuprir as artérias. A ansiedade, está aí. Mas eu estou tratando de controlar. Para não dar uma de louco na minha câmera. Eu não vou ser internado. Acabei de editar o vídeo SUS. É, rapaziada. É, rapaziada. E aí, gordinho do SUS. Estamos aí. Biocena. Doutor Bernardo. É o nome dele. Ele está ali, atendendo. Agora eu sei o nome dele. Então eu vou fazer um acompanhamento com ele. Vou fazer um tratamento homeopático. Vocês vão acompanhar essa parada aí. Meu dia a dia. Um tratamento homeopático. Então eu conversei com ele. Falei que eu não ia tomar o remédio que ele prescreveu. E falei que se mesmo assim ele me acompanharia. Então eu tenho o respaldo clínico médico. Para fazer um tratamento de homeopatia. Cara, legal. Olha meus óculos aqui. A Brennan está com meus óculos. Eu quero que eu vá lá pegar ainda. Nunca vi alguém pegar alguma coisa da casa do cara. Ainda tu tem que ir lá pegar. Não, não tem. Não existe caso. Estou brabo. Estou nada. Estou em paz comigo mesmo. Estou puto porque isso aqui está assim. Tipo, eu quero cortar a escaba aqui. Ah, vacaleei. Fui muito bem tratado ali. O doutor Bernardo. A dentista também. A doutora Juliana que marcou certinho comigo. Vamos resolvendo os pepinos que a vida vai melhorando. Tem um apertinho de vez em quando. Mas eu dou uma respirada. Eu só pegando. Me sinto velho, velho das caras. Tem um canal? É óbvio que eu tenho um canal. Tu acha que eu vou fazer vlog na rua assim, do nada, sem ter um canal? É Bandas do Sul TV. Se inscreve lá. Tu vai esquecer, mas tudo bem. Corre aí, corre aí. É, o celular já bota aí, olha pra minha cara, vê se eu não sou famoso lá. Mentira! Sério, meu. Bandas do Sul TV. Inscreve no meu canal, meu. Eu acho que é a edição mesmo que tá dando uma alavancada na ansiedade. Cada vez que eu fico editando uma, duas horas dentro ali, eu já começo a me palpitar. Tá estranho. Dá uma chusgadinha assim. Então quer dizer que meu corpo não tá mais aguentando editar e tá respondendo. É isso. Daí tu me diz, como é que não mexe com o psicológico do cara isso? Saber que, pô, tu tem um limite, teu corpo tá te avisando isso. E agora talvez surja evento no final de semana e tem mais outro final de semana que vem. Deus quiser e tudo dê certo pra acabar de pagar o computador. Vamos dormir pra acordar. Acordei, café, alemão na frente. Alô? Pedido do Urgeven. Vamos no aeroporto. Ele falou. É a Verna. Ô, Tiago, eu queria tanto, quero tanto que você se despeda de meia-manhã lá pra te dar um abraço de urso. Olhando os teus olhos profundos da cor do céu. Não, tô brincando. E me despedir devidamente de você. Tô com você, Tiago, e não abro. Eu quero ainda realizar bons momentos de trabalho e também de lazer e brincadeira contigo, viu? Que Deus te abençoe, meu filho. Um grande abraço. Um beijo no seu coração. E Porto Alegre, de novo, com o Estádio Olímpico no fundo, a ponte do Rio que cai lá adiante. RBS, cadê você? Meu querido Freund, meu querido Freund. E Porto Alegre, de novo, com o Estádio Olímpico no fundo, a ponte do Rio que caiu. E porto Alegre, de novo, com o Estádio Olímpico no fundo, a ponte do Rio que caiu. É tremendo no aeroporto. Vou mostrar um pouco do aeroporto de Porto Alegre pra vocês que não conhecem. Vocês que são interiorinos? Alegre, do aeroporto, só que ainda não vou pegar avião não, porque o alemão não pagou nossa passagem pra Fortaleza ainda. E aí eu tô com um pedestal humano, que é um alemão aí, pra me ajudar, e isso tá sendo muito legal. Olha! Olha, não tem um câmera que fique em mim. Tem o outro lá, o... Daí que é o nome dele, o Jeffão. O Jeffão é um inútil, cara. Ele não fica parado uns 30 segundos com a câmera. Eu tava com dúvida o que o Guru comia, agora tu já sabe. O Guru deve fazer um check-in. Esse é o vlog de hoje. O Guru deve fazer um check-in. Oh yeah! E aí eu tô com um check-in. E aí eu tô com um check-in. O canal, que olha os vídeos, olha ela aí. E tava aí, tava no trem, bombando. É não, é mole, né? E tamo aqui sustentando o coração de inveia aqui, ó. Tá tudo bem. Segunda-feira vai começar a peleia do Guru deve, vocês vão ver qual é que vai ser. Paguei mais conta, que tu precisou pagar, né? Eu tô numa situação de que se eu tivesse a Kombi agora, nessa situação de sexta, sábado e domingo, que eu vou cobrir um evento que é a mais 100km daqui, da região metropolitana de Porto Alegre, faria toda a diferença. Eu tenho que acertar um hotel, dar um custo a mais pra produtora que tá me contratando, ficar sempre com uma mala perto de mim, ou deixar num quarto de hotel que eu não sei se é perto. Eu fico avulso, né? Mas eu tenho que aprender a me adaptar para ter a honra de ter uma Kombi. Mais ou menos assim que eu tô pensando. Se eu conseguir me virar, de alguma forma, desse jeito, com a Kombi vai ser o mel na chupeta, a cerejinha do bolo. Parar lá, estacionar no evento ou no festival, ter o meu espaço, como um ônibus de banda, sabe? Fazer uma Kombi. Ah, vai ser tão legal eu poder ir lá, me espreguiçar, tirar um ronco, voltar, trabalhar mais. Porque esses festivais, eles ficam três dias, sacou? Dois dias inteiros. É bem cansativo. Então, às vezes, só que dá uma descansada. Ou parar pra editar em um lugar confortável. E precisar ir até um determinado ponto pra editar, ou pegar luz de algum lugar. Já vai tá teu cantinho, tua extensãozinha de energia elétrica puxada. Vamos fazer dessa semana uma semana melhor. Tá me acompanhando? Acordei. Não é este final de semana. O Smiley, lá pro interior. Surgiu aleatoriamente, hoje é feriado, sexta-feira. Pra eu fotografar a festa surpresa da minha ex, 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 ex. Gordo, inchado, barbudo. Vou fazer essa barba aqui pra... Amor! Ai, que enxou. Que duvida, que duvida. E aí, que duvida. Calma. Calma. Tá muito calma. Tá muito doida. Calma. 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 Me dá um beijo na boca E depois me leva pra tua casa Não saí, fiquei por aqui mesmo Ficou aí, tô colocando a crulele O negócio é o seguinte, não fumei Quase fumei, mas não fumei Então, sigo forte na linha boa Também não tomei cerveja Os CDs que eu ganhei na adolescência Que me fez curtir reggae Pelo tio Ricardo e tia Maristela E hoje, depois de lavar a louça Porque eu não sou bom nem nada De ele chegar e a louça tá toda fodida E eu tô colocando meus tênis no sol Minha alta gama de sapatos Olha só, eu vou mostrar porque é isso aí que é Vai dizer que não é super pensado Tênis de futebol Um tênis pra andar com bermuda Que tá fodido Um tênis pra caminhar Um coisa pra inverno Um sapato pra fazer evento E um tênis geral rockstar Que eu ando por aí, muito louco Tênis pra praia, regata Ganhei pra coroa Maravilha de vida Hoje a noite tem cliques pra fazer Semana que vem tem novas emoções Dê só Pela noite Pela noite Pela noite Pela noite Oi Oi Você é uma pessoa que vai ser um youtuber? Não O que vai ser na vida? Não sei ainda Tu é um mini-min? Não Ele vai ser professor É legal, professor de que? De educação física É? Sim Por que tu tá se curvando aí? Eu fico assim Tá virando uma lesma Eu fico assim E que matéria tu é melhor? Eu sou de educação física Só é... Ah, educação física é... Menos pior tu é Matemática Menos pior tu é matemática Então tu é do cálculo Não Ele é ruim em matemática Eu sou muito ruim Menos pior é matemática Não Não Mas tu é do? Tu ainda... Tá dentro de chi, cara Tá dentro de chi Sim Sim, por quê? O cara tá indo embora Falou, tia Ganguelis Falou Obrigado pela visita Gostei muito de ver vocês De ver que vocês estão bem De ver o Léo Um forte, feliz Queijo o coração de vocês E fiquem com Deus Eu vou abandonar vocês com a GoPro Tudo carregadinho Eu vou levar os radio flash externos Um sobre a câmera E um ligado no flash Então vou fazer uma luz Interessante De cima pra baixo Fazer uma luz Diferenciada Ledzinho Normal De sempre Pra dar uma quebrada Se eu precisar Posso tirar esse filtro É bem interessante Vamos lá pra festa? Domingo A velha e boa mistura de sentimentos Ontem Foi uma coisa muito doida Hoje Eu tenho que editar Arranjar comida E ser feliz Onde é que compra isso? Amanhã Um novo vídeo Homeopatia Iniciaremos o processo De um mês Sem nada Álcool e drogas E as misturas Sentimentos São pra ser Fragmentadas Agora Se isso Vai acontecer ou não Vocês vão acompanhar A receita é bem extensa Do mestre Seguro deve Vamos ver qual é que é Se o cigarro não bota na minha boca Já tive oportunidade Parece que eu tô voltando De um acidente Não sei qual é que é Parece que eu me esborrachei No chão De alguma forma E tô levantando Mas psicologicamente Já viu disso Só tinha ouvido falar De outras pessoas Ou de como elas estavam se sentindo Lembrando Vaquinha Tá aí Faz aí uma ajudinha de custo Vai botar no envelope Vou colocar teu arroba E no final De toda a cena De Paranauê Eu vou pegar os bilhetes E sortear Ah cara Eu vou ser gentil Vou ser gentil e caridoso Porque eu vou ter Tudo que eu queria Pra botar umas coisas boas Que eu posso oferecer Eu vou fazer alguma coisa legal Domingão Eu tô afim de sair Mas ao mesmo tempo Dinheiro tá ali Tem Eu não tô afim E o sol bonito Eu tenho que editar as fotos também Perguntei E vou Eu tô com preguiça De convidar o pessoal O pessoal fala que não quer É eu não tenho Eu não quero Eu não quero Porque nada mais é Do que querer E não querer A maioria das vezes 97 gravações Essa semana Brasil campeão do mundo Sob 21 Sob 17 Não vi Editora fotos Dá um ligeirão Pra entregar Pra ainda hoje